No episódio de hoje eu vou falar especialmente sobre o Rally Pato Branco, que aconteceu esse final de semana Etapa do Campeonato Paranaense, tanto velocidade quanto regularidade Aí, indo pra agenda, eu vou falar sobre o Campeonato Virtual, que já começou O NRS, que é o meu campeonato, que vai ter inclusive premiação Vou falar sobre o WRC, que vai acontecer no Chile, o que esperar e as expectativas E pra terminar algumas notícias Então, tudo isso depois da vinheta Então, falando sobre o Rally Pato Branco Dessa vez eu não pude ir lá, mas eu pude ter correspondentes que estavam lá por mim Quer dizer, não que eles estavam lá por mim, mas eles estavam lá E daí eles me mandaram informações e fotos e vídeos Muito bom, inclusive Acho que até um pouco melhor do que o que eu poderia fazer sozinho Porque eu recebi até uma onboard do Sandro Maia Então os correspondentes, na verdade, são esses, né? O Sandro Maia Que é piloto O Jonathan Volkman Que me mandou alguns vídeos O Gabriel do clube Que eu perguntei se eu podia pegar algumas fotos que ele mandou Então, muito obrigado pra vocês Então, vamos lá O Rally Pato Branco O Rally Pato Branco, como ele estava muito em cima do último Rally que eu fui, inclusive com meu pai Ia ficar muito corrido pra mim, muito cansativo Então eu não consegui ir de jeito nenhum Inclusive eu estava em navegantes com meus pais Inclusive esse Rally Pato Branco Ele é a quinta etapa do velocidade E a quarta etapa do regularidade Mas como assim? É porque no sábado foi o velocidade E no domingo foi o regularidade Mas quem participou falou que foi muito legal E teve bastante gente da cidade participando do regularidade O que é muito importante, isso é muito legal Então, das informações que eu recebi Então, como eu não estive lá Quem me mandou bastante informação foi o Sandro Maia Então, muito obrigado mesmo Me mandou um depoimento de tudo Então eu fiz um resuminho do resumo Então, basicamente ele falou assim Que o parque de apoio estava de muito alta qualidade Inclusive eu poderia receber eventos até de maior porte Pelo que ele falou Ah, inclusive essa foi a primeira etapa Lá no Rally Pato Branco Pato Branco foi a primeira vez que recebeu o Rally Então eu espero que eles tenham gostado E espero que o público tenha gostado E que os pilotos tenham gostado Porque daí pode acontecer mais Mas pelo que eu estava vendo nas imagens Foi bem alto nível, foi bem bom A condição climática foi ao contrário do Rio Negrinho Pelo que eu entendi Que no Rio Negrinho, que foi o último Estava bastante sol no reconhecimento E choveu durante toda a etapa Todas as etapas E no Pato Branco parece que foi ao contrário Choveu no reconhecimento E daí o sol secou a pista Durante a corrida Então, acho que é menos mal O Sandomai também falou que tinha muito cascal em alguns momentos O que foi bastante difícil O terreno fica meio imprevisível Porque você pode inclusive pegar pedras no meio Então é meio perigoso para o carro Destourar um pneu, é muito fácil Mas o público acha muito legal Porque isso proporcionou algumas derrapagens Pelo que o Sandro falou Então, ele comentou que as velocidades estavam médio para alto As especiais foram bem rápidas Porque teve também trecho de asfalto Então você pode tocar mais E dividindo asfalto e paralelipídos Só que daí o paralelipídos já escorrega mais E uma das... Ah, inclusive uma das especiais O Sandomai me mandou Acho que foi a segunda Tinha um retão Que às vezes é bom ali também Retão, não é só curva que é legal Às vezes é bom Gostoso Descelerar bastante E ele chegou a 160 Com o palio dele E ele é da categoria 5 Ali 5 E uma coisa que ele comentou É que a relação de marcha É um pouco mais curta Então, para quem não é muito familiar Com o que significa um carro curto Com relação de marcha curta É assim Você sempre tem que fazer uma escolha Isso é uma coisa de física Alavancas Essa questão toda Você pode escolher Ou movimento ou força Você tem que ir fazendo um degradê disso aí Uma combinação ótima Para o carro, no caso Se você tem uma relação de marcha curta Você vai fazer menos movimento Com mais força Vamos dizer assim Então o carro Ele tem uma velocidade final menor Só que mais rápido Ele vai chegar mais rápido Nessa velocidade final mais baixa Entendeu? Acho que é mais ou menos isso Então, qual que é a vantagem disso? Quando você tem etapas com muita curva Você freia rápido E já acelera rápido Então, essa é a vantagem Se você tem muitas retas Você vai querer uma relação de marcha mais longa Porque você quer uma velocidade final mais longa Só que você vai levar mais tempo Para chegar nela Então, os vencedores Nas categorias, né? Na Rally 4 Foi o Percy Hultman E o Emerson Cavazins Eles venceram com um tempo Só que por causa desse problema elétrico Ele acabou se atrasando Para chegar no parque Então, ele tomou uma penalidade Acontece Faz parte, né? A Jib e o Alberto Eles venceram com 47 minutos e 22 E a expectativa para os próximos eventos, né? Esse Rally, pelo jeito, deixou um gostinho bom De quero mais Então, ano que vem talvez tenha mais, né? E a próxima etapa vai ser em Guarapuava, em novembro Então, fica ligado Porque vou trazer mais informações Então, fica aí com algum trechinho a mais Com mais 80 Alto 5 pelo meio e mais 80 Agora, outro alto 5 pelo meio E 60 Esquerda 4 mais longa Junto direita 4 mais Esquerda 4 mais longa Junto direita 4 mais Tem 50 Para a esquerda 5, fecha 4 E 50 Direita 4 menos Direita 4 menos ali Com mais 100 100 para uma direita 5 E mais 100 100 para a atenção Esquerda 4 mais Junto direita 3 mais Esquerda 4 mais Junto direita 3 mais Junto direita 4 E tem 100 E tem 100 do visual Para um alto 5 pelo meio Alto 5 pelo meio Com mais 80 Para uma esquerda 5, fecha 4 Muito longa Esquerda 5, fecha 4 muito longa Junto direita 4 Então se você está curtindo Aproveita para curtir o vídeo Não se esquece E se inscreve no canal Se você ainda não é E manda para as pessoas Que possam gostar E isso vai me fazer feliz Eu vou continuar produzindo Vídeos que nem esse Então muito obrigado Pelas fotos e vídeos Isso me ajuda Muito, muito Mesmo Então na agenda Está rolando o NRS Que é o Rally Virtual Que eu que organizei Então essa etapa Vai ser na Grécia É a terceira etapa Do ano Que eu comecei Depois de junho Então vai ter menos etapas É uma por mês E dessa vez vai ter a premiação Eu vou dar uma camiseta Igual essa aqui Dos sertões E quem ganhar também Vai poder fazer o setup De um evento amistoso O que é legal também Sem valer ponto Só para se divertir E vai rolar até o dia 28 E agora falando do WRC O Rally Chile Bio Bio Ele tem desde 2019 Ele é relativamente novo No calendário O terreno ele tem Bastante cascalho E vai ser no meio de florestas E vai ter bastante curva A superfície lisa Essas coisas meio assim Que normais de um Rally Sabe Nada que nem uma Grécia Que é extremamente desafiador Vai ser um Rally meio normal O clima bem variável Porque é primavera Vai ser primavera no Chile Então isso gera um clima Meio imprevisível Pode ter chuva Pode ter sol Então não tem como saber Muito bem Só chegando perto para saber O percurso total Vai ser de 1200km Só que de cronometrado Que é a velocidade A tocada rápida Vão ser 306km É dividido em 16 estágios O maior estágio Vai ter 28km Então é meio Até assim Curtinho Vai ser um pouco mais fácil De assistir Então vamos lá Vamos ver como é que foi O ano passado Eu até comentei um pouquinho No episódio passado Porque eu achei que não ia ter tempo De gravar esse episódio aqui Mas acabou dando tempo Ó O ganhador Foi o Tanakh Depois o Nuviu O Evans E daí o Hovampera Que é a estrela Mas está correndo parcial O Takamoto Não irá correr Bom, eu já comento sobre isso E vamos ter duas estrelas novas Inclusive Esse ano Novas Já correram uma vez Os dois Mas já vou comentar Então ó O Lap Vai correr O Payari Que é estreante No Rally 1 Ele correu uma vez só No Rally 1 E mandou bem O Tanakh Ah, inclusive O que vale comentar Eu já comentei nos episódios passados Mas o Payari Vai substituir o Takamoto O que é triste Para o Takamoto Mas ele estava deixando Um pouquinho a desejar Isso não é uma surpresa Assim Mas enfim Acontece Quanto mais competitivo Mais problemático Mais exigência E também o Nuviu O Munster O Formoso O Hooger Que promete O Takamoto está arriscado O Sesks Que mandou muito bem Quando ele estreou Muito bem mesmo Foi incrível Foi incrível de ver Eu quero ver Está meio imprevisível Saber o que vai acontecer Com ele No Chile Porque Ele pode mandar Tanto Ultra bem E ficar no pódium Até se duvidar Ou ele ficar ali Um pouco mais de boa Porque já pediram Para ele ficar mais de boa Para ele não arriscar o carro Não estragar o carro Mas é a salvação Da Ford Vamos ver O Evans E o Rovampera Estão apostas Estão difíceis Dessa vez E aí É o Rovampera Que é um super piloto Esse ano Mas que de vez em quando Ele exagera demais E capota E perde tudo É 8 ou 80 com ele Mas é mais 80 do que 8 O Paere não O Hooger tem bastante chance O Nuviu tem bastante chance Então vai ficar uma Eu acho que vai ficar uma briga Entre esses dois Mas o LAP pode ir bem Não sei Então está bem difícil A aposta desse aqui Eu acabei apostando No Rovampera Inclusive no EWRC Que é aqui que tem as apostas Vou deixar o link Fazer meu login aqui Aqui minhas apostas Para ficar registrado Eu acho que o Hooger vai ficar É difícil posicionar É muito difícil Mas aí O Hooger Deu uma entrevista Falou que ele está otimista Para esse ano O mais otimista Que é a própria Ford E o Latvala O Latvala Sei lá como é que fala o nome dele Que é o líder da Toyota Bom Eu quero trazer umas notícias Rapidinha O Morden Machine Que é o documentário da Ford Já estreou Eu não tive condições De falar nos últimos dois episódios Que já faz Que eu estou tentando falar sobre isso Mas então estreou Eu vou deixar o link para assistir Eu não vou mostrar nem um trechinho Porque é capaz de me dar um strike No YouTube Como Já recebi notificações do YouTube De mostrar coisa que eu não devia Então está aí Eu vou deixar o link lá Mas eu já assisti o primeiro episódio Bem legal É curtinho Bom Dar uma visão Um pouco mais intimista Que a Ford É como se fosse uma Equipe familiar Ele é muito menor Que as outras Então Não é como Se eles estivessem do mal É porque eles Não tem o cacife Que os outros tem Então É isso que dá a entender Assim sabe É Mas é bem legal Ver assim que Tipo Os investimentos da Ford Na verdade Não é muito Para ganhar Sabe Eles investem em um ou outro piloto Que eles veem potencial E quem sabe Eles vão ganhar Mas eles não tem o cacife Da Toyota E da Hyundai Mas legal Assista lá Eu tenho que assistir O segundo episódio Que já estreou também Uma notícia Meio paralela Mas que vai ser importante Eu acho que logo O Carlos Tavares Que é da Da Lancia Ele Ele fez um teste Já com o carro Então Acho que está muito próximo De eles debutarem Aí Eu acho que comecei No ano que vem Eles já devem começar Eu vou deixar o link Para essa notícia inteira Aqui Mas pelo que eu li Eles testaram Numa pista De 80km Só que eu não entendi Se essa pista Era uma pista Fechada Só para o teste Ou se era Uma pista Que foi usada Por Rally Mas eles testaram Por 80km Um motor turbo De 212cv Mas enfim É a notícia Está aí Eu acho que isso Vai ser importante Em breve Eu quero deixar Dois vídeos De recomendação Aqui E se inscreve No canal Aqui Embaixo Mas então Aqui eu vou deixar Uma recomendação Do último Do Rally Rio Negrinho Que eu fiz a cobertura Junto com meu pai Foi muito legal E aqui eu vou deixar Como que foi O último WRC Que foi o WRC Grécia Então Fica aí As recomendações Não se esqueça Em caso de dúvida Pisa fundo E sorri